Para trás! Não sei que tipo de truque é esse, Skrull, mas se der valor à vida dele, fará exatamente como eu mandar. Senhora, sou apenas um prisioneiro, assim como... Víbora. É, Madame Víbora, não é? Um dos tenentes do Barão Stroka. Você trabalha para Hydra. Espera mesmo que eu acredite que você é Capitão América? Vi vocês, lagartos, assumirem identidades. Derreamos uma vez, na ilha de Hydra. Se eu tivesse combatido o Capitão América, o Capitão América estaria morto. Eles tomaram o seu lugar. A víbora que eu conheci deve ter sido um deles. O que está fazendo? Eu sou o Capitão América, moça. Sou humano. E acho que você também é. Acredito que isto seja seu. Não sou um Skrull. Podemos ser inimigos lá na Terra, mas neste lugar, precisamos atuar juntos. Eu também detesto isso. Mas temos que confiar um no outro. É a única chance que temos de voltar para casa. Onde estamos? Em algum disco voador. Acho que vi Saturno pela janela. Saturno? Eu quero respostas. Então comece a falar. Por que estão tomando o lugar de pessoas na Terra? O que vocês querem? Não vai me ferir. Nós conhecemos você. Talvez eu não. Mas não sou responsável pelo que ela pode fazer. Existe uma profecia entre o nosso povo Skrull. Profecia que previu o fim do nosso mundo. E ocorreu que Galactus atacou os Skrulls. O fim havia chegado. Pois Galactus é uma força da natureza. Com ele não se brinca. Não se negocia. Não tem consciência nem misericórdia. Ele apenas consome. O povo Skrull se espalhou por toda a galáxia. Havia boatos, no entanto. Uma crença. Que a mesma profecia que previu o fim dos Skrulls. Prometeu também um novo lar para eles. Estão invadindo a Terra. Nossos agentes estão no seu mundo há mais de um ano. Se instruindo. Se infiltrando. Já substituímos vocês nos principais pontos estratégicos. Tudo para facilitar a transição. Transição? Vocês vieram para nos destruir? Não. Nem todos vocês. Quem se submeter será poupado e mantido como escravo. Ainda que vocês escapem desta nave é tarde demais. Temos Skrulls em todo lugar da Terra. Só digo isso porque a invasão que você citou... Na verdade já acabou. Vocês perderam. Quero saber de que cor é o seu sangue. Saia da frente, Vingador. Vocês têm outros prisioneiros. Onde eles estão? Onde eles estão? São eles? É irmão! Onde eles estão? São eles? Justiça? Onde eles estão? Fiquem todos parados O que é isso? Alguma arma